Estamos aqui no município de Glória do Moitá. Aqui ao meu lado está o presidente da atual mesa diretora da Câmara Municipal, que é o vereador Lívio Amorim. Lívio, mais uma vez presidente, foi reeleito para o ambiente em 2015-2016. Qual o programa de trabalho elaborado pela mesa para proporcionar à casa melhores condições de trabalho? Existe algum pensamento nesse sentido, como por exemplo, a aquisição de utensílios, de móveis, melhoria na área física do prédio? Enfim, existe algum pensamento da atual mesa nesse sentido, presidente? Desde o ministro da Jardim, a presidência priorizou algumas reformas na parte física do prédio onde funciona a Câmara Municipal. Então, nós fizemos a climatização do plenário. Nós também investimos em equipamentos, computadores, móveis, utensílios. E também fizemos uma reforma na calçada da Câmara, na parte externa, para que ela se adequasse aos critérios de acessibilidade que a lei exige dos pés públicos e também privados. Muito bem, Lívio. Ao governador Paulo Câmara, que pedido você faz, como conhecedor dos problemas que existem aqui no município, como é em todos os municípios do Brasil, que pedido você faz de modo especial através do portal comunicação, ou renova esse pedido, para que ele destine mais ações do governo aqui para o município, presidente? O município já tem sido contemplado através do FEM. As obras de infraestrutura urbana, como pavimentação em paralepípedes, também em lã asfáltica, tem sido em função dos recursos destinados ao município através do FEM. E o governador ainda precisa nos ajudar em outros desafios. Por exemplo, o abastecimento d'água do Distrito de Apoti, o saneamento de Apoti, o asfaltamento da estrada que liga Glória ao Distrito de Apoti. E aqui na sede, na cidade, nós precisamos da ampliação do Distrito Industrial, considerando que a área que existe lá já foi distribuída entre empresas, algumas já instaladas, outras se instalando e outras que querem vir para o município e não resta mais espaço lá no Distrito Industrial. Então seria muito bom para o município, na sua nova fase econômica, em que o governo do estado expandisse, ampliasse o Distrito Industrial. E o outro clamor de glória é que isso aí, em geral, é por mais segurança. Presidente Lívia Mourinho, como é que está o relacionamento entre os poderes, executivo e legislativo? E qual a avaliação que você faz também do atual gestor, como legítimo representante do povo? A relação sempre foi boa, não há problemas entre o executivo e o legislativo, tanto é que todas as matérias que foram colocadas para a deliberação do legislativo, oriundas do poder executivo, nesse último tempo, digamos assim, do primeiro dia do mandato até agora, todas as matérias foram aprovadas. Algumas foram, sofreram modificações no legislativo. Mas é dentro da normalidade democrática mesmo em que a Câmara recebe alguns projetos que precisam ser adequados, reformados, atualizados, melhorados, e a Câmara tem sido feito esse papel. Quanto à gestão, nós temos alguns gargalos na administração do município, mas que, de uma forma geral, são estruturais e são também semelhantes ao de outras cidades pequenas que vêem os repassos de receita diminuírem e as despesas sempre crescendo. Lívia Muri, sua mensagem a essa população maravilhosa que lhe confiou o cargo de vereador, o legítimo representante do povo, sua mensagem em seu nome e em nome de todos os seus pares para uma perspectiva de futuro bem melhor? Nós queremos dar oportunidade de renovar os nossos compromissos de servir à comunidade e nós vamos reabrir a Câmara na próxima segunda-feira, 3 de agosto, para o segundo período legislativo do ano, que começa em 3 de agosto e termina em 3 de dezembro. E eu convido a população a participar das reuniões da Câmara, que são realizadas todas as segundas-feiras, a partir das 7 da noite, para que eles possam acompanhar lá o trabalho de seus vereadores, os eleitores que votaram nos membros daquela casa, e possam acompanhar olho no olho, nós vamos fazer inclusive nesse segundo semestre algumas sessões itinerantes para que a Câmara possa se aproximar mais da população.